Escuta, alguém disse que vai destruir tua vida, eita glória, e o Senhor manda te dizer desta forma, não te preocupa, porque eu estou no comando, alguém disse eu quero ver se ela consegue, aleluia, o vento tem soprado, aleluia, o barco tem balançado, tem feito tanta coisa para te destruir, para acabar com a tua vida, teu casamento, mas Jeová manda eu te dizer, eita glória, que não adianta encanto, bruxaria, feitiçaria, contra o escolhido, Deus manda eu te dizer nesta noite, escute-me irmã, para de dar ouvido a quem não tem nada para te dar, Mas o Senhor manda eu te dizer, que tem providência, tem resposta, aleluia, alguém bem próximo, fez tudo isso, tem feito, mas não viu tua queda, e está aborrecido, porque não vai ver, porque quem te levantou do nada, do fundo do poço, foi o Senhor, e ele manda eu te dizer, que ele é contigo, nesta prova, está passando, creia tão somente